Eu fico vendo brasileiros em um país com pouca história, sentando a ripa em uma região, a região do Irã toda, aquela região, não vou falar no Irã, toda aquela região ali, sentando a ripa nesse povo. Vou lhes dizer, grandes civilizações saíram dali. É um povo forte, é um povo resiliente e não é um povo burro. Não é. Não devem ser desprezados. É que nós estamos do lado de cá do planeta e existe ali, como eu posso dizer, um framework de meios de notícias que nos traz que os iranianos são um bando de retardados burros pra caramba. Não são. Não são. Esse framework de notícias, Estados Unidos, Israel, tá? Mano, tô cagando pra esse povo todo, tô cagando até pros iranianos. Mas eu não os desmereço. Os caras são foda assim. É aeroespacial, tá? Armas. Nuclear. E eles estão, nos últimos 4 anos, 5 anos, aparecendo muito em notícias hackers. Um especialista como eu, que há muito tempo lê matéria hacker, não mais diariamente, antigamente era diariamente. Antigamente eu tinha um tempo livre, hoje eu já não tenho. Tá ok? Mas lê com muita frequência. Está no meu subconsciente agora, inúmeros momentos em que eu noticiei grupos hackers iranianos ligados à nação, Estado-nação, que eles estão fazendo alguma coisa interessante. Uma delas que, recentemente, eles descobriram mais uma vulnerabilidade no Windows. O Windows, ele tem um grande problema. Que o Linux não tem. Tá? Não estou, também, puxando o saco do Linux. Estou lhes dizendo um problema. Se você tem o Windows, entenda isso. O código do Linux, ele é aberto. Tá? Só para vocês terem uma noção, há um tempo atrás eu noticiei, você tem que se inscrever no meu canal. Eu apago os vídeos com muita frequência, tá? Os vídeos, por exemplo, vídeos de ontem eu já apaguei, tá? Eu noticiei há um tempo atrás aí, né? Que o Linus, Linus, fez um comite, tá? Em 10 minutos, um chinês, um cientista chinês, 10 minutos, publicou um artigo dizendo por que aquele comite do Linus seria uma falha de segurança no futuro. Não estou brincando. Peraí, deixa eu tossir aqui minha tosse matinal. Esse tanto de café que eu tomo, cara, eu já não tenho estômago. Não é bem uma tosse, né? Minha saúde já é um lixo, cara. Bom, vamos lá. Na matéria. Então o Linus, tá? O Linus, ele comitou e já tinha um artigo, mano. Porra! E com isso, meu coleguinha, esse código do Linux já foi olhado por milhares de pessoas. Pessoas que vão querer explorar a falha e pessoas que vão falar. E aí, se você pegou o meu capítulo de vulnerabilidade no livro Hacker, que está aí na descrição, que é de graça, você viu que existe um tal de VDP, tá? Que é um procedimento para se notificar falhas de segurança. Aquele hacker que achou uma falha de segurança e que expôs a falha de segurança no VDP, na Mitre, ele fica conhecido porque o seu nome fica lá. E isso é importante para o currículo dele. Então isso faz com que uma nuvem de caras, agora, esteja trabalhando, procurando agulha no palheiro desses códigos, para ter seu nome no rol da fama e ter seu currículo no teu currículo, para ter um bom salário, porque as empresas vão pagar. Olha o real anarcocapitalismo acontecendo. Já o Windows, ele é uma grande caixa preta que quase ninguém olha. Quem olha, são os programadores que são forçados a entregar uma funcionalidade muito rápido. Eu fui programador mais de 20 anos, e funciona assim. Cara, eu tenho um cronograma de funcionalidades que eu tenho que fazer, e é um pau arriado da porra, cara. Mano, cansei de almoçar e jantar em cima do teclado, dias e dias, seguidos. Não é uma outra vez não, cara. Seguidos. Por dois anos, eu trabalhei quase 100 horas por semana, por semana, dois anos. 2016, 2017. Feito um doido. Porque eu tenho que entregar funcionalidade, cara. Tá? O sistema, além de tudo, as funcionalidades. E aí, compila-se isso tudo e entrega para o usuário. Esse é o Windows. Isso é o Windows. Então, quando alguém, um especialista, consegue desassemblar isso aí, o cara consegue investigar, tá? Ele começa a achar buracos. Buracos. O cara que estava programando, simplesmente, foda-se. Ninguém vai chegar aqui. Só que chega, meu amigo. Chega! Se você continuar entrando no mar, a água bate na bunda. Está entendendo? Está entendendo? É simples. Tá? O APT é o APT 34. É um APT conhecido. Tá? Está vivo de antes de 2014. Eu já noticiei. Esses caras são de 2008. Não estou brincando. Pode ser que em 2014 eles viraram Estado-nação. Mas em 2008, eles já estavam lá os hackers. Tá? Nós vamos encontrar uma nuvem hacker muito forte nascendo entre 2006, 2007, até 2012, 2014. Cara, eu não sei. Eu acho que eu tenho que até anotar isso. Eu tenho que investigar isso. Mas tem uma nuvem hacker que cresceu ali, cara. Desculpa, que nasceu ali. Que ela é impressionante, cara. Os APTs hackers que temos hoje, de grande nome, vieram ali em 2008, 2010. O núcleo foi ali, de formação. Mas 2006, 2007, nós temos alguns grupos hackers aparecendo. Só para vocês terem uma noção, o grupo Lazarus aparece por volta de 2008. Entende? Olha só. Esse aqui é de 2008 também. Esse aqui é de 2008 também. Cara, eu não sei o que aconteceu. Tem que dar uma olhada. O que apareceu em 2008 também? Fala para mim. O que é criptomoeda que apareceu? O Bitcoin, ele é fruto do mundo hacker, cara. O Bitcoin é fruto do cripto-anarquismo. Eu tenho um playlist de cripto-anarquismo aí. Eu tenho uma playlist, duas playlists interessantes para você entender o pensamento de um hacker. O cripto-anarquismo, tá? E a questão de Monero, uma moeda mais voltada ao cripto-anarquismo. Cara, antigamente nós tínhamos um problema para pagar hacker, tá? Para pagar, o hacker cobrar era muito difícil, porque ele tinha que se expor. E era muito complexo. Então, o que o hacker fazia antes das cripto? Ele contratava um estelionatário que sabe fazer fraude de laranjas para receber o pagamento. Entendeu? E o estelionatário tirava uma boa parte e dava uma parte para o hacker. Tá? Era assim que funcionava antes da cripto. Hoje, com o advento das criptos, o hacker faz a cobrança direto. Tá? É assim que funciona, tá? Tranquilo? Ah, é criptomoeda ali, hein? Então, acharam mais uma vulnerabilidade e é mais uma vulnerabilidade. Nos últimos meses, registrou-se um aumento notável de cyberataques criados por o grupo APT, especificamente dirigido a setores de governos dos Emirados Árabes ali na região. Por quê? Vocês sabem, né? Agora vamos falar um pouco de geopolítica. Os Emirados Árabes Unidos estão ali com os americanos porque precisam de arma nuclear. Tá ok? Então, eles vão dar a bunda mesmo. Normal. Tá? Para os americanos se entregar. Fazer o quê? O que que acontece? Os iranianos com uma corrida armamentista muito forte, que é a mesma que a Rússia e a Ucrânia estão passando. Por que a corrida armamentista está muito forte? Porque eles estão em guerra, caralho. Então, quando um país está em guerra, ele está evoluindo. Ele está evoluindo muito rápido. Porque ele tem que evoluir, senão ele perde. Então, ele está investindo bastante. Se vai perder ou ganhar, o que vai acontecer? A gente não sabe. Tá? Nós estamos no passado. Você pode estar vendo isso no futuro. Não vai ver no futuro porque eu vou apagar esse vídeo. Mas é assim. Então, o que que acontece? Os Emirados Árabes estão notando que estão sendo atacados também na forma cibernética. Tá? E os APTs estão muito focados nisso. E o Windows, eles usam o Windows. A grande maioria. Por quê? Governos têm contrato com empresas Microsoft. Então, mas como assim? Vou explicar. Faz parte dessas parcerias entre Estados Unidos, que além de coisas militares, que aquele país tem um bom comércio com o outro país. Então, ou seja, digamos que o Brasil, ele quer se aliar com os Estados Unidos na questão de armas. Armas. O que que vai acontecer? O Brasil tem que ter um comércio, ser um bom comprador dos Estados Unidos, para então ter esse começo de acordo militar. Vamos colocar assim. Entendeu? Então, é natural que empresas americanas de tecnologia vão ser muito beneficiadas pelo mundo. Linux não seria uma coisa muito boa. E a Microsoft, você pode olhar, a Microsoft está em todos os governos. Por que que a Microsoft está em todos os governos? Para que seja feito esse comércio. Para que haja, então, a reciprocidade dos americanos com relação a outros contratos, incluindo o setor militar. Entendeu? É, mais ou menos assim. Tá ok? Você, eu vou explicar de uma forma mais leiga. Você ajuda muito o seu vizinho, você ajuda muito o seu vizinho, ele está precisando de ajuda, você ajuda, ele está batendo ali um concretinho, você tem uma betoneira assim. Ô, tem uma betoneira aqui, vamos lá, vamos lá. Ele, meu vizinho, por exemplo, não muito próximo, a laje dele caiu. No dia que eles estavam batendo a laje. Ô, eu fui lá, ajudei a levar, a levantar concreto. Eu ajudei a levantar concreto lá e tal, porque eu mexo com obra também. Mas só para mim e para os meus amigos. Comecei a subir concreto lá com os caras e tal. Criei o quê? Uma amizade. Se um dia eu precisar de ajuda, eu vou bater lá e eu tenho certeza, porque ele vai me ajudar. Eu não fiz isso para que ele me ajude. É questão de boa vizinhança. Da mesma forma, são os comércios entre os países. Entendeu? E para a questão militar, é o mais duro de tudo. O mais completo de tudo são esses acordos militares. Então, acordo na parte de alimentos, na parte tecnológica, na parte de normatização, de organização, de parâmetros. E aí, lá no final, é o militar. Entendeu? Então, tecnologicamente falando, eles vão ter que comprar coisas Microsoft. E isso é um prato cheio. Para o outro lado. O outro lado visa atacar esse cara. Porque é ligado aos americanos, que tem Microsoft. E que implanta Microsoft. Então, é fácil. Estão entendendo o cenário mundial por isso aí? E, porra, cara. Tem várias vulnerabilidades. Vulnerabilidade de DLL. Vulnerabilidade de injeção. Vulnerabilidade de zero click. Vulnerabilidade... Puta que pariu. Tem tanta vulnerabilidade, meu amigo. E sabe o que é engraçado? O Irã se fodeu com o Windows, cara. O... O... Como é que era o nome daquele malware? Caralho, mano. Stuxnet. Ele era o malware Windows, cara. Que tava na agência nuclear do Irã, porra. Mas eles aprenderam. De 2010 pra cá, eles aprenderam, porra. Foi 2012 esses incidentes. Olha a memória. Entre 2010 e 2012. Tá? Eles aprenderam, cara. Eles aprenderam. Eu não vou mandar um salve pros iranianos. Porque senão eu tô fudido. Né? Com a seita brasileira. Tá? Mas eu posso falar pra vocês. Com relação à parte tecnológica. Eles estão no caminho certo.